E aí galera de boas, você sou eu, Fox, trazendo mais um de vocês e hoje galera estou aqui gente pela primeira vez no canal jogando GameDevT É um jogo que você cria sua empresa de jogos, vai criando seus jogos e tudo mais Então galera, então eu já quero que vocês já voltem ao começo, já deixem o seu like e se inscreva galera Bem, então roda, entra aí Então galera, hoje galera vamos jogar esse jogo incrível que eu descobri lá na Play Store Não vou deixar o link porque esse jogo é pago, porque tem que pagar e tudo mais né Então gente, então vamos começar aqui criando o nome da intro Vamos fechar aqui ó Vamos fechar o nome Fox Fox Dois mil anos depois Estúdios galera, aí Ficou legal, pra mim Pronto gente, agora o nome do nosso personagem É claro né, vou botar aqui né Fox Um, dois, dois, sete Então gente, só pesquisa lá GameDevT Pronto, agora aqui o nosso personagem Putar isso Ah não Ok galera Vamos aqui Gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o nosso jogo Aqui, olha aí os custos Ok, vamos criar aqui ó Tem esses tipos aqui ó Ninja Escolher o tipo de gênero Vai ser ação Pronto Aqui a gente, bora botar o nome Vamos ver aqui o nome Ninja Bora lá Ninja Go Escolher a plataforma Bora botar pra PC Porque PC tá fraquinha galera Pronto Vamos criar assim né Gráfico 2D V1 Bora lá Pronto Ninja Go Tá sendo feita Fechando a metade também Missões Bora aqui Vai Bora lá galera Pronto Bastante Pronto Tá indo bem né Tá bem legal agora Bora lá Design do mundo aumenta Aumenta um pouco Pronto Prontinho Ah eu acho que essa é a última Eu já joguei gente Já esse jogo antes né Pra testar ele um pouco Pra ver como ele é E pronto Aí bora logo Partir pra mandar Aí gente Aí o Que você tem que fazer nesse jogo É fazer as suas missões E tudo mais Ok foi Bora lá Já chegou Avaliação do jogo As primeiras aí As primeiras avaliações Do nosso jogo Recém lançado Ninja Go Chegaram Bora ver Bora ver Diversão por estágios Jogos de ação Funcionam bem com o PC Eu não tenho paciência Pra ver essas coisas Nossa já Ah Foi bom Bora agora Aqui gente Ah gente Liberou um negócio De pesquisas Enigma Personalizado Novo tema Vou pesquisar aqui Vida Ok É jóia né gente O jogo é legal Super divertido Se vocês quiserem É só pesquisar aí É pago esse jogo Se vocês tiveram um plano Pra baixar ele Ele não pago Agora que tem outro jogo Já A gente já tem que ficar Aqui é um vídeo Simulação Já sei um Viva Viva o mundo Viva o mundo Agora bora pro G64 Aqui Pronto Aí galera Tá criando a nossa orneia A vida A gente precisa Botar um pouco Porque A história A sua vida E o que mais Nossa 10 mil vendas Agora bora ver né gente Olha aí ó Nossa gente Meu celular tá descarregado Internet Chata Ok Aí gente Vamos ver Vai 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 Demora muito Eu tava pensando Em trazer um outro jogo Gente Mas não foi Não consegui Não deu Aí Pronto Boa Vamos lançar né Bem melhor assim Agora Desceram a sua empresa E tudo mais Aí vamos chegar Aí ó Chegou A primeira Vale a sua Viva o mundo Chegaram Vamos ver Ok Faltou só um pouco Diversão por estágios Sem inspiração Ah Tenta criar Então Caramba Olha aí gente Nossas vendas Estão rolando Por todos os países Tá bom Eu quero saber Eu não gosto Gente de saber Não Bora pesquisar o novo Enigma Bora botar Enigma Bora botar Enigma Agora criamos Enigma Para casa Espera aí galera Rapidinho Ok galera Criou já Nosso Enigma Já tá aqui Nosso Enigma Já criado Vamos criar Agora um jogo O cun O cun Ou enigma Opa Apertei Já Apertei Errado Vocabulário Música Simulação Vamos botar Um PC E já Criam Enigma Já Aqui gente Fox Enigma Aqui Ah é Música Dois Mil Anos Depois Próximo Agora a gente Tem o de A versão 2 Aqui Pronto Vamos ver agora Carregando Criando Aqui Bora ativar Essas opções Essas primeiras Opções Pronto Jogando Data Boa Enigma Papa Enigma Não Deixa o Tinho aí Pronto História Missões Abaixa um pouco Aí Tá aí Cara Abaixa Aumenta E vai Manda abraça Eita Isso Vai ser melhor Olha o tanto Que ele tá bom Sai Sai Aqui Gente Erros Aqui Vocês vão ver Minha bolha Também Ali Gente Ali em cima Olha ali Tem erros Que o erro a gente tem que esperar Serem corrigidos Designer Que vai ser com a Visão do jogo Tecnologia E pesquisa Ok Então vamos lá Continuando Vou criar só esse jogo E quando sair de fora do mercado Não vou voltar com vocês Para o último Quando sair fora do mercado Eu paro o vídeo Ok Ok Vamos lá Vem Vem Vai Vem Primeiros Varição do jogo Primeira Varição Do nosso Jogo Rock Show Ainda falei Errado Escrevi errado Ainda Rock Show Eu gostei Nem ruim Nem bom Jogos de cima Só funcionando bem Com o PC Peculiar Mais bom Ixi Tô falando Só tá descarregando Serviço de contrato Ai gente Nossas vendas Estão indo bem Bem galera Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Então eu espero Que vocês tenham gostado Se vocês querem Que eu traga mais dele Eu sei que eu não falo Muito Porque Vai querer falar Muito Desse jeito É porque Eu já vou jogando Um pouquinho Off E aí eu mostro Para vocês No próximo vídeo Se vocês quiserem Para eu continuar Gente Eu quero uma meta De 5 likes Só 5 likes Bati 5 likes Eu continuo Se eu não bater Eu não vou continuar Tchau Tchau